o que eu vou usar o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem inventado então esse aqui é o primeiro lugar para você o que dá para uma plataforma segura onde você pode também fazer o pg faz que se você conseguir em busca da sua skin dos sonhos com o link da inscrição de 55 cento de graça e também 5% de bônus no seu depósito e a 150 time no campeonato né nosso primeiro jogo foi contra redragão com esse campeão aí mesmo ele liga abaixo janela da dano nos outros em gays passava o avião e passar os aviários mais e aí% boa 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 só será que é o cara não compraram não é com Os techs vim lá. Sabia, mano. Sabia que ele ia estar ali, mano. É, mano. Isso é uma piada, esse velho. Esse 64 do time. Nossa, é uma piada mesmo, velho. Porra. Porra. Ô, Beck, postou energético pra mim lá. Jungle. Não, não. Eu tô CT. Tô TR. CT, eu acho que ele tá. Eu tô TR. Eu tô TR. Não pulei, não. Você pulou X ou não? Não. Eu tô meio. Ele tá meio. É pro meio. Carroço. Tô Ticou naquela hora. Pegou alto. Rato. Boa. Tem o cara na boca ali. Ai. Ai. Tomei o choquinho. Tem um caverna. Tomei AK. Fogo tem um. Nossa. Cabecinha. CT. CT aí, bomba. CT, CT, vai abrir primeiro. 500 terroristas win. Já ela tá morto, mano. Boa. Tem a mão. Passa a ele aqui, né? Os três. Bora, bora, bora. Passa. Ah, tá na liga. Tá na liga. Tá na liga avançada. Na smoke. Ah, mãe. Na smoke, velho. Vão em liga. Vão em liga. Mano, meu spray tá torto, hein? É o 64, né? Não tem adesivo, não tem skin, não tem nada ali. É o que tem pra hoje, né? O cara já usou caverna aqui. Tem um no ticket do bomb aqui, velho. O ticket? Aham. Aqui no ticket embaixo do bomb. Do lado do default aqui. Default tem um, mano. Default tem um, eu acho. CT, não. Up no bolts. Up bolts. Repop, CT total. Isso aí, isso aí. Só planta, só planta. Um cabecinha. O outro acho que deve ser jungle. Caiu o sanduíche. Que isso, Nariz? E esse KD de dois aí? Ah, o pai tá chitando, né? Você sabe, né? Você tá ligado que é só na primeira. Depois também... Mercado. Peguei. Boa. Vai ter um atrasado L, hein, velho. Tem um L, eu acho. Tem um L. Tem um tapete, um tapete, um tapete. Vou dar o click. Caralho, cadê essa C4? Aí. Tem nenhum kit? Tem o seu tempo. Vai. Como é que você tá bugando? Busco sexo. Dois cavernas. Nossa, aí. Mais um cavernas, mais um cavernas. Vou bagar ele, vou bagar ele. Baguei ele. Vai na faca. Na faca, na faca, na faca, na faca. Vai na faca. Você não vai na faca, seu filho. O cara tá marmado, filho. Quer roubar meu kill, velho. Mais um, mais um, C4. T4 do CF na base, mano. Pode ter palavra. Peguei. Já tem na base. Boa, boa. Vou olhar o TR aqui. Ai, mano. Nossa, que cara. Você tem que desmoke? Nossa, velho. Ele tava meio. Ele vai vir cavernas, esse pão. Pode vir base também. Ah, não, mano. Esse Alkane, mano. Esse moleque é rápido, velho. Tetris. Mais um, mais um. Caverna, passou mais um. Tem um dentro da janela. Janelão, caverna. Foi CT. Ele foi CT. Ele foi CT. Boa. Foi CT, certeza. CT, CT. Comeu. Comeu no fogo. Eu baguei, baguei. Ai, baguei errado. Fogo ainda. Fecha, 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 fecha. Não abre, não abre. É nosso, C4. Direito. Nossa, mano. Tô sem colete, velho. Tô com o gás. Tá fogo. Boa. Os dois sem colete, miado pra caralho. Agora eu vou querer pegar suas armas. Palácio morto. Que susto, velho. Dentro da B, dentro da B. Caralho. Tô no mercado já. Só segura, segura. Não pode vir nas minhas costas, não, né? Pode. Pode pegar o seu lugar. O Steph tá dentro do Moscou, mano. Mantua. É, foi pro CT. Foi pro CT, Luguin. Foi pro CT, CT já. O Luguin tá virando CT já. Dentro do bombe, Luguin. Fogo. Na caixa de fogo. Faz barulho, faz barulho, faz barulho. CCT parece. Boa. Caralho, pulei errado ali ainda, mano. Olha que delícia. Olha a parede do fusão. Nossa, acabou o P. Nossa, acabou o P. Tinha kit, Luguin, caralho. Por que que você... Mano do céu, véi. Mano do céu. Eu achei que você também tinha kit, por isso que você tava defusando, mano. Não, velho. Não, eu esqueci, véi. Meu Deus do céu, cara. Eu não sabia, mano. Eu tinha esquecido disso, véi. Tá no Valorant. Puta que falho. Perdemos o jogo. Sorte que eles são ruins mesmo, véi. Consegue magar por cima, amarelo? Tô beitando aqui pra você. Pode virar. Tá bom o jogo, véi. Tem meio, tem meio de opri. Pode tacar ro... Eu acho que ele tá na... Tá aqui dentro da caverna. Dentro da caverna. Caverna? Tem um? Eu escutei. Não, o cara é pimposo. É um choque. Ou foi você aí? É B, mano. É caverna. Tá usando o drone. Não é tosse. Ele pode tá rato. Ele pode tá rato. Olha rato. Caravei rato. Paguei um a meio. Tá meio 70 o cara do B. Nada rato, nada rato. Um rato. Um rato. Rato. Reuxou. Passando agora. Passando agora, liga. Aqui é outro. Peguei um esquina. Cravei rato. Nada rato. Passou a liga. Puxou a liga, subiu a liga. Caralho. Caralho. Que isso? Ah, que engraçado. Boa. Boa. Liga. Liga, 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 liga. Subiu a liga. Vou descendo. Correu. 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 Nossa, esse Alkane ele não perde, mano. Foi L. Alkane é bom, velho. Tem maior perigo. Não, ele tá parado no meio ainda. Quatro balas. Que isso de ver? Salvou, salvou, salvou. Nada a meio por enquanto. Uma esquina. Carroça. Posso estar morto. Ai. Vasquinho. Rato morto. Boa, pegou caverna. C4 caverna. Palácio morto. Deve ter dois pra B. Pode ter palácio ainda ou não? Deve ter palácio então, mano. Boa. Ai, dá um tabizinho. Dá um tabizinho. Dá um tab, dá um tab. É, o cara tá cheatado. Cadê de dois? Só não mata mais que o pai. Nossa, eu caí exibio guardião. Que que é isso? Exibio guardião, velho? Xerife. Os caras caíam xerife. Eu caí supremo, mano. Depois de voltar. Se fudeu gostoso no ranking. Tchau. 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 Tchau.